Dizem que somente gênios conseguem resolver isso aqui. Olha só, pessoal. Existe uma lógica na qual 1 mais 9 mais 8 é igual a 1. Dentro dessa mesma lógica, a gente tem que 2 mais 8 mais 9 é igual a 10. Isso está certo dentro dessa lógica. A questão é, será que você consegue dizer para mim aí nos comentários que lógica é essa? Bora lá. Vamos botar a mente para funcionar.